Olá, você que está ligadinho aqui no Facebook, acompanhando diariamente o nosso trabalho. Hoje eu quero comentar com você um assunto muito importante, que é essa portaria do Ministério da Saúde, que está aqui nas minhas mãos, a portaria 1253. Todo mundo sabe que a partir dos 40 anos de idade, a mulher tem o direito à mamografia, um exame extremamente importante, porque ele pode detectar a presença do câncer de mama, um tipo de câncer que é o que mais mata mulheres em todo o Brasil. Apesar de ser um direito a partir dos 40 anos de idade à mamografia, essa portaria absurda do Ministério da Saúde, ela regulamenta esse direito, e está dando o direito da mamografia bilateral, ou seja, das duas mamas, apenas para mulheres entre 50 e 69 anos, excluindo o direito da mamografia bilateral para mulheres entre 40 e 49 anos de idade. Ou seja, isso é um absurdo. Quando ela vai ao médico para fazer um exame pelo SUS, o médico vai ter que optar por qual mama ele vai utilizar para fazer esse exame. E isso vai estar condenando milhares de mulheres em todo o Brasil. Não é apenas a presença de um nódulo, a sensação de um nódulo aparente, que pode detectar um câncer de mama. O câncer pode, inclusive, estar se desenvolvendo. E como medida preventiva, ele deve ser realizado nas duas mamas. Então é um absurdo essa portaria do Ministério da Saúde. E como membro da Comissão da Mulher na Assembleia Legislativa, eu vou propor aqui uma audiência pública, para que representantes do Ministério da Saúde sejam convocados à Assembleia Legislativa, para falar sobre esse tema. Esse é um tema delicado, esse é um tema que tem relação direta com a saúde da mulher, e a saúde é um direito. E nós temos que lutar por ele.